Olá galera, aqui é o Márcio, eu já tô aqui no Roblox, quem tá aqui comigo hoje? Sou eu, papai! Vai, sai daqui, sai daqui, que mais fácil. Oi, pai, eu sou esse aqui. Tá pulando aqui, gente, aqui é o meu pai. Eu sou esse aqui que tá fora, esse amarelo com vermelho. E eu sou esse verde aqui que eu acabei de envolver. Eu também, eles começam muito rápido, né? Não, não a gente acha esse cara grandão pra enfrentar? Sim. Vamos lá. Eu tô rodeando um negócio. Meu, eu vi um grandão ali, vou pegar ele. Toma, grandão! Toma, grandão! Eu tô com pouca vida! Cadê, cadê, cadê? Ficou, socou! Fiquei preso. Ai, meu Deus, eu tô caindo! Toma, cara, que eu me toquei. Ficou aqui! Ficou aqui, ficou aqui. Tá na rua. Tá na rua do meio. Toma, toma, olha aqui. Tá me enchendo. Tá aqui, é tipo o level 1? Toma essa. Você quer um fantasma? Você achando fortão, hein? Eu não tô começando a ver Eu não andei enfrentando ninguém Só tô pegando que não sei pessoa Sério? Eu vou ir pro lugar das pedras, tá? Tá aí Cadê você? Eu tô com você Eu tô com você Eu quero mais tudo que eu vejo Eu não vou atacar ele Ele não vai atacar ele Eu sempre olho na minha vida Ah, eu não Não, eu acho que ele tá aqui Eu também tô com metade da vida aqui Eu vi um carinha aqui Toma Toma, cara Toma, cara Toma Pai, vem aqui que eu tô atacando muito Ele nem me viu Meu, eu tô vendo aquele rodo que eu tava enfrentando lá Eu acho que eu vou bater esse mais forte que eu aqui Tá, mas tem mais forte que eu Tá, mas tem mais forte que eu tô atacando Eu tô atacando muito bem Meu, eu vim tirando Vim tirando rodo aqui que eu tinha atacado antes Eu tô atacando um herói só Meu, eu vim tirando um salto gigante Eu vou ver melhor 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 Vai, vai buscar Não vou me ver Não vai sair, hein Pai Tô bem Tô bem Tô quase, tô quase encontrando Como que esse é maisaqueu que eu tô aqui Eu tô em rodo aqui, pai Tá bom? Meu Deus, meu Deus. Ah, eu vou procurar ele com a minha visão alta. Ah, eu buguei dentro de um negócio. Não falei nada, além de ficar dentro do negócio. Eu tenho que me matar porque... Deu um negócio que eu entrei dentro do freio. A gente vai me atacando. Eu vou procurar a tirana lá. Tirana do nosso. Tô procurando aqui com a minha visão gigantesca. Achei. Olha o que eu tô dizendo aqui. Ela é da mesma cor que eu. Mas tá com bastante vida, hein? Tá atacando velho. Eu tô doisinho. Eu tô doisinho. Tô atacando um monte de gente. Matei você, matei você. Ai, morri. Gente, eu morri ali. Tô atacando. Mataram tirando. Ai, eu sou supago. Oi, matei ele. Tá louco. Nossa, eu tô vendo ele tirando. Ele tá do meu lado. É, eu acabei de matar ele. Ele vai pra aí. Pai. Caramba, deixa eu mostrar o meu aqui. Vem cá, vem cá. Cadê, cadê? Nossa, ele me matou com o rabo. Meu, que mentira. Ele me matou com o rabo. Nossa, como eu tô muito fraco. Agora eu vi que eu sou fraco. Ele me matou com o rabo. Eu tô quebrando tudo. Eu tô quebrando tudo aqui. Ah, que louco. É. Ele é léu, é chamos. 43, né? Nossa, 43. Eu sou 24. Então é qual, né, pai? 29. Nossa, eu sou 24. Gente, eu sou mais fraco que ele. Matei o osso. Bom, gente, eu tô zolumindo aqui, ó. Porque eu tô quebrando tudo que eu vi. Quando eu mato, eu não me enxistei. Ah, então nem adianta. Quer dizer, eu ganhei de espi agora, mas o grandalhão não ganhou. Não, entendi. Pai, não precisa clicar naquele negócio. É, eu sou. Eu sou. Deixa eu sou doido. Sai que eu sou dinossauro doido. É, pode ser mais fácil, sim. Gente, eu tô rodeando ali. Ah, não é só porquê, moleque. Morria, morria. Meu Deus, eu não faço mais sorte que eu, gente. Eu vou dar um fora daqui. Gente, minhas pernas bugaram. E qual que você tá? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com gripe, pai. É, eu tô vendo que você tá com gripe e tá com... Sabe porquê eu tô com gripe? Porque eu tô lá, eu tô rosa, azul e amarelo. Vamos jogar o amarelo e branco. Vamos jogar o amarelo e branco. Eu sei ouvir na tua tela. Gente, eu tô tacando aqui. Ah, tem um tiras aqui, ó, gigante. Meu, eu tô vendo aqui, eu tô vendo um tiras aqui também. Morreu, eu tô morrendo. Morreu? Morreu, que bonito, né? Morreu, que forte. Eu não sei. Eu vou dar uma porta. Vou dar uma primeira pessoa, tá, pai? Tá. Ah, mas a primeira pessoa tá falando com o molucos, né? Eu prefiro ficar em terceiro. Pai, eu vou ir pra outro lugar aqui, tá? Ah, mas um pouquinho, eu vou ir pra aquele outro coisamento lá. Aquele que eu me matou com o Cacau. Aquele que eu me matou com o Cacau. Eu tô evoluindo aqui, eu evoluí pra vermelho e amarelo. Ah, eu sei. Toma, toma. Como é o nome desse aí que tu tem? Tem cerapa. E esse aqui, como que é o nome? Calda grandona. E da bunda grande. Eu. Calda do ferro. Calda do ferro. Eu tô atacando, eu tô quebrando as coisas aqui. Pai, eu quero vir, eu quero chegar em você. Onde é que você tá? Ah, você tá enfrentando um da tua espécie? Uhum. Eu tô quebrando as coisas que é tudo que eu vejo aqui. Eu mato ele. Eu tô quebrando as coisas que eu tô parecendo um machadelo. Eu tô me matando. Até de festa. Que olha galera, essa coisa. Opa, que negócio. Opa. Tu tá do meu tamanho, mãe? Não. Tu tá do meu tamanho, mãe. Eu tô branca. Branquelo. Ah, tu é o canal Tricerapa. Ah, eu ainda sou Tricerapa. 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 Uhum. Galera. Olha aquela Tricerapa de mim. Ah, sou eu. Ah, é tu? Você tem certeza? Sim, sou eu. Tricerapa. Ah, não concordo. Tricerapa. Vai, eu vi um cara monstro aqui. Vem pra cá. Um cara bem monstro aqui. Vem. Vem, vem, vem. É o azul. É o verde mar. O verde mar. O azul. Eu acho o verde mar. O mar. Cadê você? O que é quebra com o vídeo? Não sei. Quebrando tudo aqui. Toma. Toma. Pra mais espécie. Força. O que é que é? Isso aqui é uma caixa? Não sei o que é. E aí Opa, também levou o vidro e pai Eu quero chegar nesse espécie Evoluí Morreu, espero Espero que eu morro Morreu e eu morro Já Falta mais duas espécies de ovos em vocês Praticamente tudo Ali na minha barra mesmo Que é melhor Que é melhor Que é melhor Meu Deus, eu vi um tirano aqui pai Eu tô rodeando nele Eu tô rodeando nele Ele é bem lento Então por isso que eu tô rodeando nele Mas com a perna de vida eu vou morrer Morreu Eu vou morrer gente, eu morri Sim galera, foi muito engraçado Eu tô mentirando de novo Eu vou rodear ele Rodeando... Opa, puta alto Tirando alto, tirando verde? Não Três cores Ah não Ele não é verde Ah não, ele não é verde mar não Ele é verde bravo O que eu tô enfrentando é verde bravo aqui Gente, eu vou ir lá pro lugar das pedras Gente, eu vou ir lá pro lugar das pedras Tô correndo, querendo um bicho mais rápido Caramba Quê? Ah que ele matou Não Tá bom Eu tô onde tem monte árvores que eu tô quebrando Tô perto do deserto É, peraí É, tô vendo É, eu sou um azul Perto de você Não 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 Meu Deus Eu tô vendo uma galera pra ir Olha aqui Tem um monte de jeito ali Toma essa Gente, eu passei por um cara que quebrava Era mais fraco que eu Eu nem matei Eu nem que... Peraí Peraí Você tá azul? Eu te vi, eu te vi Eu te vi Peraí Então gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ative o sininho da música Pra não perderem Tchau 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 galerinha Até a próxima Tchau 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 Tchau